Olá, espero que estejam todos bem. Eu sou a Eloá Amanda, aluna de farmácia, e o meu trabalho é sobre uma análise química da espécie Vaitalia Macrocarpa, utilizando a cromatografia líquida aclopada ao espectrômetro de massas de alta resolução. O Aedes aegypti é um mosquito predominante das regiões tropicais e o principal vetor da dengue, febre amarela, chikungunya e zika virus. Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 823, 738 novos casos de dengue no Brasil. E a Organização Mundial de Saúde preconiza que a melhor forma de diminuir essas doenças é com o controle do mosquito transmissor. A espécie Vaitalia Macrocarpa é uma espécie típica do cerrado brasileiro, pertencente à família Fabácea. E as plantas possuem uma grande complexidade química, estimando-se cerca de 200 mil metabólicos. E esses metabólicos podem ser metabólicos primários ou secundários. A metabolômica é uma poderosa ferramenta de análise e de identificação desses metabólicos. E a espectrometria de massa é uma técnica analítica que obtém dados espectrais na forma de razão massa-carga, e ela é apropriada para essas análises metabólicas porque possui uma alta sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade. Foram selecionados e preparados o extrato bruto. Esses extratos pertencem ao Banco de Extratos de Planta do Cerrado do Laboratório de Farmacognosia da UNB. A partir dessa seleção de estratos, foi realizado o teste larvicida e o teste adulticida. O teste larvicida é realizado em larvas no estágio L3 e são considerados ativos os que obtiveram acima de 80% de atividade. E já o teste adulticida, ele é realizado durante duas horas, tendo leitura de 15 em 15 minutos. A partir desse teste, os amortes que obtiveram atividade foram realizados em pré-facionamento em cartuchos de diol, e foram submetidos à análise no HPLC aclopado a espectrômetros de massa. E a partir desses resultados, eles foram submetidos à plataforma do Metabolômico Analyze e do GIPNS. E com o resultado disso, foi possível realizar uma revisão literária. Os extratos brutos avaliados estão aqui nessa tabela, foram todos esses extratos. E apenas um obteve atividade em adulticida. A partir de análise feita pelo software de Metabolômico Analyze, foram gerados gráficos de PCA. E a partir desses gráficos foram identificados alguns íons, sendo considerados alguns mais importantes. E com uma análise na plataforma do Tito Escape, que foi possível pegar esses íons e fazer uma abordagem na literatura. E nisso nós podemos ver quais já são relatados na literatura que possuem atividade na espécie do Aedes aegypti. E dentro deles nós obtivemos quatro íons, que correspondem a essas respectivas estruturas químicas. E além disso, em um estudo anterior, foi realizada uma separação em coluna de Cefadex, que obteve cinco amostras e dentro deles essa amostra aqui, que ela obteve um certo grau de pureza. E ela foi elucidada, baseando-se em espectrômetros de RMN e em comparação com a literatura. Bom, e por fim, a espécie baitária macrocarpa demonstrou uma atividade no vetor da dengue. Os compostos indicados pelo banco de dados, destacando-se as classes dos flavonoides como majoritário, já foram identificados em outras espécies de plantas, espécies principalmente pertencentes à família Fabacea, assim como a baitária. Em uma memória desses compostos reconhecidos no estudo, apresentaram atividade em Aedes aegypti. E infelizmente o trabalho não pôde ser concluído devido ao cenário atual da Covid-19. E muito obrigado a todos!